Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris É... Tava aqui, ó, empolgado Bom, esse é o nosso planeta musical E agora sim eu quero convidar você pra assistir, ouvir e aprender a música do nosso Clipe da Semana Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Primeiro dia Diz e haja luz Separou o dia da noite Segundo dia Foi separação Entre o céu e as águas da terra Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Terceiro dia Terceiro dia Reis e mares fez E na parte seca a vegetação Quarto dia Ele fez o sol Fez também a lua e estrelas Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Quinto dia Oves lá no céu Peixes lá nos rios e mares Sexto dia Animais na terra Homem e mulher A sua imagem Dê uma volta e veja Tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja Tudo que Deus fez Foi muito bom Sétimo dia Ele descansou E santificou Esse dia Ele descansou E santificou Esse dia Dê uma volta e veja Tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja Tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja Tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja Tudo que Deus fez Foi muito bom E aí, gostou dessa musiquinha que você acabou de ouvir aqui em nosso planeta musical? O clipe da semana sensacional Ah, você também tem uma música, um clipe que você quer ouvir aqui em nosso planeta musical? É fácil, é simples Peça ajuda pro papai, pra mamãe ou pra algum responsável Aí você manda nesse endereço que tá aparecendo aqui Vai ser legal, né? Já imaginou o seu clipe? Aparecendo aqui e a gente dançando juntos? Tô esperando, hein? Olá! Bem-vindos ao espaço feito pelos melhores amigos da TV O Mundo das Palavras Eu sou o Tom Uma salva de palmas pra mim que eu mereço Mais palmas, mais palmas Eu trouxe uma palavra para nós hoje Uma não Sem Olha só Sem Sem De número Sem de número Sem nada Sem Sem dinheiro Sem dinheiro Sem Sem dinheiro Sem de número 100 reais Sem Sem nada Sem Sem Nada Sem nada Sem... Significa... Sem nada na mesa Eu acho que significa Contagem até sempre Sem... Sem ouvir Sem nada Sem nada Sem dinheiro Sem democracia Eu não... Sem... Alguma coisa Sem dinheiro, por exemplo Sem... Sem de número Sem... Sem viajar Pra mim, significa sem nada Sem nada Não tenho nada Sem brinquedo Significa nada Nada Sem... Sem nada Sem dinheiro Sem... Sem... Sem alguma coisa Sem... Tipo... Sem fruta Sem ou sem? Sem sem Gostei disso, hein? Sem sem... Criativo esse meu roteirista, hein? É... Pois é Ah... Foi uma roteirista que fez o meu roteiro de hoje? Quem foi? Foi ela? Essa roteirista é massa Massa Pode ser uma palavra também Mas a de hoje foi melhor Sem... 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 Olá Tudo bem com você? Eu sou o Agenor É... E você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bem, mas você pode me chamar de vovô É, vovô E eu gosto de ser o avô de todos Sabe? Eu gosto muito de contar histórias Histórias que nos façam ser crianças e adultos melhores A história mexe com a nossa imaginação E a que eu vou contar hoje vai mexer com a sua É... Antes eu quero saber Você É, você que tá me olhando Gosta do seu nome? Sim ou não? Hum? É... Cada nome tem um significado Você já procurou saber o significado do seu nome? O meu nome é Agenor E significa Aquele que tem muita força É... É... Modesta parte eu sou... Eu sou forte Sou fortinho, fortinho, fortinho É... Ah sim, continuando Bom... No começo de tudo Lá no Jardim do Éden Não foi diferente O homem Pôs na sua mulher O nome De Eva Oi Eva Tudo bem com você aí? É... O nome de Eva significa Mãe de todos os seres humanos Hum... Que lindo E o Senhor Deus fez roupas de peres de animais para Adão E a sua mulher se vestirem Adão e Eva Foram expulsos do jardim Ah! Oh! Eles foram expulsos Eles foram expulsos do jardim Então o Senhor Deus disse o seguinte Voz de Deus Agora o homem se tornou como um de nós Pois conhece o bem e o mal Ele não deve comer a fruta da árvore da vida E viver para sempre Por isso O Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden E fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado É... Deus expulsou o homem E no lado leste do jardim Pois os querubins Querubins são anjos É... Querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções Deus Deus Fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida Ei! Sai daí! Não pode ficar aí perto não É... Hum... Muito triste Mas... Ao mesmo tempo essa história nos ensina algo muito importante Sobre o amor de Deus Está ouvindo aí? Presta atenção É... Sobre o amor de Deus A única coisa que Deus deseja para as crianças e seus pais É que todos sejam muito, mas muito felizes Deus só deseja a nossa felicidade Tudo Tudo o que a gente faz Tudo Seja certo ou errado Nos trará consequências Você consegue entender isso? Sim ou não? Se você comer pimenta Qual será a consequência? Hã? A consequência será uma boca ardida E depois muitas lágrimas de choro Ah! Que pimenta ardida Então presta atenção Preste atenção Nas suas escolhas E na próxima oportunidade Eu volto para falar de dois irmãos Um era obediente E o outro Nem tanto Nem tanto Pode ser na próxima? É... Bom Na próxima eu conto Tudo bem? Então Um abraço para você E que Deus te abençoe He hei Infelizmente Não será possível viver num planeta Em que a inveja domina Ah! Você tem razão Cris Sendo assim Por favor Reprograme a rota E vamos em busca do nosso planeta ideal Deixa comigo Reprogramando rota Aperte aquele botão ali por gentileza E lembre-se Nós amamos você Mas mais do que nós Jesus Pelo menos Aperte aquele botão ali por gentileza Não será possível Vamos lá Vamos lá